E aí galera do YouTube, mais um vídeo aí pro meu canal. O seguinte, vários computadores aí, quando você vai instalar algum programa, aparece um erro aí de Qt Coreon 4.dll, tá? E aí você fica tentando instalar as coisas e não consegue. Então, muito simples, procurei vários sites, vários sites vendi esse arquivo, e aí fica difícil. Sem mais demoras, vídeo bem rapidinho, menos de um minuto pra vocês. Clica no link aí embaixo, clicou, já vai abrir direto, já faz o download, acabou com o seu problema, tá? Gostou? Deixa um joinha aí no meu vídeo aí, valeu!